E mais raparigueiro do que eu, que é? São mamãe, são papai Aqui é Zé Cremela do que eu importado.com Ah, você tá ligando na folha do seu pai O que que tu quer, menina? Ah, tá querendo saber se o prefeito aqui de Terezinha é raparigueiro? Não, meu filho, não tem isso não, ele é um homem casado Vive bem com a esposa Atuleu no portal da prefeitura Que ele desfilou no corso do carnaval misturado com as raparigas no caminhão Não, minha filha, não é isso não Esse caminhão de raparigas aqui foi eles que inventaram pra fazer merda com as prostitutas Tu entendeu? Na década de 60, as raparigas circulavam no corso tradicional A sociedade era mais conservadora, mas aceitava e aplaudia Aí eles inventaram essa história desse caminhão de rapariga Mas não é com rapariga não, é com atriz Tem até moça É, tô fazendo a simbologia com a categoria que existe Ah, tu quer saber se Terezinha não tem mais rapariga? É o pau que rola, menina, em casa de cômodo Agora elas não vão pro corso Porque elas têm medo, é Têm medo de represária, do preconceito Pois é, não tem essa história não, do prefeito ser raparigueiro não, viu? Procure se informar direito, não vai fazer injustiça não Você quer saber quem é que é raparigueiro? Presta atenção nessa música que eu vou mandar bem pra você escutar Esse aí é, com certeza, viu? E mais raparigueiro do que eu Quem é? Só papai Só papai Só papai Só papai Passe bem, pode me enganar na hora que você quiser, viu? Para Passe bem, pode me enganar na hora que você quiser